Eu, de tudo isso, eu entendi uma coisa. Ele tinha já expressado que ele queria ser doador de órgãos. É uma coisa que, no Brasil, a gente não tem a prática de fazer. Muita gente faz, mas gostaria que mais pessoas fizessem. E ele conseguiu fazer com que a vontade dele fosse exercida de uma forma grandiosa, né, Sônia? É verdade. Ele conseguiu ajudar 50 pessoas. Olha isso, gente. Quer dizer, até em um momento de morte, uma pessoa iluminada sempre fica arrepiando. Até os ossos, na verdade. 50 pessoas estão aí com uma vida melhor, com uma possibilidade de talvez enxergar de uma córnea, de uma coisa... Exatamente. Pelo Gugu, né? Mais anos de vida, com coração novo. Ele era jovem, né? Exatamente. É uma coisa que ele sempre falou. Inclusive, a gente tinha, sei lá, o mesmo cardiologista, o doutor Rassan Roussen, do Agacó. E uma das últimas vezes que eu vi o Gugu e que a gente bateu papo foi no consultório do médico. E ele faz e fez esse ano também o check-up dele normalmente. Todo ano era sagrado, normalmente a gente se encontrava. E ele estava muito animado, muito saudável, cheio de projetos. Ele falou, olha, Sônia, vem coisa boa por aí o ano que vem, que seria já 2020. Isso tem dois, três meses. E talvez um novo formato de um reality. Quer dizer, ele estava muito... Criativo. Muito, cheio de energia para muita coisa ainda que ele ia fazer e poderia fazer realmente. Sônia, a família, aliás, não sei se vocês viram que a família escreveu uma carta como se fosse o Gugu. E eu gostaria de ler essa carta agora. Sim, emocionante. Muito. Deus, em sua infinita bondade, nos dá a oportunidade e a vida. Vivi minha jornada na Terra, seguindo os ensinamentos que recebi dos meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles, aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora, eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E nesse momento, eu quero praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Assim, como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho o meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver. Aos meus familiares, eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenho certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando a minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. Gugu. Foi, né? Foi, né? Lá eles têm esse ritual no hospital, essa coisa toda. Teve essa carta, escrita na primeira pessoa. Teve uma carta dos médicos para a família. E uma coisa que não foi falada, mas que também existiu, foi que cada membro da família escreveu num papelzinho uma frase para o Gugu, que depois foi colocada junto do corpo dele. Muito bonito e extremamente triste. Gente, mas é o que eu digo, que sirva também de exemplo. E mais uma coisa que o Gugu pode trazer para a gente, você que está aí, diga que você é um doador de órgãos. Por que não? Você que é fã do Gugu, faça isso até como exemplo que ele tenha dado para você. Bonito isso, né? Uma pessoa jovem que ajudou um monte de gente. Ele sempre falou isso. Era um desejo expresso dele muito naturalmente. Poder ajudar. Quando falou da morte cerebral, a primeira coisa que eu pensei... Eu pensei também. Ele vai doar os órgãos. Nem tinha saído nada, assim. Eu falei, ele vai... Todo mundo convivia com ele e sabia disso. É isso, doutora. Às vezes a gente mantém uma pessoa respirando por aparelhos, mantém o corpo vivo para poder doar os órgãos que o hospital tem que localizar quem precisa, não é isso? Vamos lá. Uma vez estabelecido a morte encefálica, que tem critérios extremamente técnicos para isso, existe uma série de coisas que podem ser feitas. A doação de órgãos é uma dessas coisas, é uma das mais nobres. Sem dúvida nenhuma, é importante que cada um de nós deixe para os nossos familiares essa mensagem do que a gente gostaria. Claro. Eles vão ter que tomar essa decisão de qualquer forma e sempre bom tomar a decisão com base no que... Respeite à vontade. O que a gente queria, como foi o caso do Gugu. A gente, entre o processo de determinação da morte encefálica e a captação, por assim dizer, dos órgãos para os receptores, obviamente, existe um processo de manutenção desses órgãos em terapia intensiva. Então, o corpo, por assim dizer, ele fica sendo mantido... Para poder doar os órgãos. Para que seja possibilitada a doação. O coração tem que estar batendo, o pulmão tem que estar batendo, a pressão tem que estar boa. Então, existe a assim chamada... Se cuidado. Existe a assim chamada manutenção do potencial doador.